Toda menina quando quer ir pra balada, quer ir toda arrumada pra balar pelo salão Pata um abanho, demora mais de uma hora, derruba o armário todo e faz aquela confusão Toda menina quando quer ir pra balada, quer ir toda arrumada pra balar pelo salão Pata um abanho, demora mais de uma hora, derruba o armário todo e faz aquela confusão É mini blusa, é mini saia, calça diz e camiseta, short tomara, pica e um lencinho na cabeça Essa é a justa, essa é a lata, essa é a roupa, essa é a longa, essa é a indiana, a sapatilha, a chinesinha Vestidinho, corpetinho, baby look, o macaquinho, bocacino, cigarrete, pantalona, salopeta, sandalinha Salto alto, escarpão, bonequinha, ufa! E no pé a melissinha Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Toda menina quando quer ir pra balada, quer ir toda arrumada pra balar pelo salão Pata um abanho, demora mais de uma hora, derruba o armário todo e faz aquela confusão Toda menina quando quer ir pra balada, quer ir toda arrumada pra balar pelo salão Pata um abanho, demora mais de uma hora, derruba o armário todo e faz aquela confusão É mini blusa, é mini saia, calça dizia, camiseta, short tomara, picainho, lencinho na cabeça Essa é a justa, essa é a larga, essa é a roupa, essa é a longa Essa é a indiana, a sapatilha, a chinesinha, vestidinho, o corpetinho, o baby look, o macaquinho Bocacino, cigarrete, pantalona, salopeta, sandalinha, salto alto, escarpão, bonequinha, ufa! E no pé a melissinha Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Ai que dúvida cruel rapaz, agora eu vou chamar dois especialistas no assunto A opinião masculina, canta caju e castanha É isso mesmo Janaína, deixa com a gente, não é verdade caju? Com certeza castanha, vamos quebrar tudo meu filho A mulher pra ser bonita, cinturinha de pilão, bota uma roupa simples, sai chamando atenção Agora pra completar, é no jogo de improvisar, ela usa uma mini saia pra minha atenção chamada A mulher que é bonita, gostosa e perfumada, passa a ela ser cheirosa e ainda bem arrumada Ainda bem arrumada, é no jogo de improvisar, e canta caju e castanha tentando se ajeitar Nesse verso meu amigo, vocês me prestem atenção, vou chamar a Janaína para cantar o riff Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou O cajuzinho, você pode acreditar, avistar uma calçadinha pra você se arrumar No jogo de improvisar, e não é brincadeira, não aprenda a cantar comigo, senão vai me apanhar O cajuzinho, vou te dizer, para falar da mulher e o desejo que ela tem, as bonita que ela é As bonita que ela é, e não é brincadeira, não quando coloca o perfume, é só chamar atenção A mulher, pois é um anjo, admirada e querida, a mulher é o prazer que o anjo lhe deu a vida O anjo lhe deu a vida, você pode acreditar, pra uma mulher ser bonita, não precisa se arrumar Não precisa se arrumar, pode ser a minha, a sua, essa bicha vinha nua e que eu vou agunhar Deixe minha mulher de lado e se segure seu castanha, se parte pro lado dela, é hoje que você apanhar Sobre o pé eu vou interrompendo, que é pra não dar confusão, na levada do pandeiro bate forte com a mão No corpo da embada, vou dizer como é que é, tanta caju e castanha junto com o bicho de pé Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou, no forró que meu bem me convidou Gente, cês tem certeza que eu tô bonitinho assim? Então simbora, nós três pro forró que hoje eu quero arrasar Então simbora que anda ainda, um abraço pra você aqui do Castanha E outro abraço pro Caju, minha filha E fui, bicho de pé